A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje um projeto de lei que prevê a inclusão do combate ao bullying na lei de diretrizes de bases da educação. A proposta agora vai ser analisada na Câmara dos Deputados. Se for aprovada em definitivo, as escolas vão ter de adotar medidas de prevenção e combate a práticas de intimidação e agressão entre os estudantes. O autor do projeto justifica a necessidade de uma lei contra o bullying, dizendo que a prática é devastadora e coloca a personalidade de crianças em risco. As crianças não podem mais ir na sala de aula porque sofreram esse bullying. E esse é um constrangimento. A partir de agora, os professores vão ter ação em cima disso. Vão poder dizer não com autoridade ainda maior, porque faz parte agora da lei de diretrizes orçamentárias do Brasil.